Hello, hello pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos falar sobre suposições. É verdade. Eu sinto que há várias coisas que são mencionadas relativamente a franjas e muitas pessoas têm medo de cortar a franja exatamente por isso. E eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a minha experiência. Vocês vão fazer as vossas suposições e eu vou responder com base na minha experiência e dizer-vos se acho que é mito ou se é verdade. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, se gostam deste tipo de interações também no meu Instagram, deixem daí já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e também apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Telemóvel na mão, vamos então atacar estas suposições. E atenção, mais uma vez, eu vou referir isto porque acho que é importante. Eu não estou a fazer algo com base em dados científicos ou na maioria das pessoas. Eu estou a falar da minha experiência, ok, pessoal? Por isso, tudo aquilo que eu responder é com base na minha experiência e aquilo que eu sinto tendo franja. E a Sofia SL24 diz, cria berbulhas na testa. É o seguinte, eu tenho pele seca e, portanto, nunca senti que a franja fosse um entrave ou que me piorasse a pele, de todo. Aliás, eu nem sinto oleosidade extra por ter a franja. O que eu sinto é que o meu cabelo à frente pode realmente ficar um bocadinho mais oleoso. Mas é o cabelo, nem é tanto a minha testa. Por isso, eu não concordo e sinto que é algo que depende muito mediante o vosso tipo de pele e também como é que a vossa pele se comporta com a franja. A Choco diz, não dá para fazer muita coisa com o cabelo. Tens de usar sempre o mesmo penteado. Isto eu não concordo. Pelo contrário, eu sinto que a franja dá-vos mais possibilidade de vocês fazerem coisas giras ao vosso cabelo. Eu, pelo menos, gosto imenso de fazer penteados e incluir a minha franja. Acho que dá, assim, um genocê-coá muito giro e, sem dúvida, que não sinto que é um fator limitativo. Pelo contrário, como eu já tinha referido. Coisas simples como esconder a franja para mim é uma coisa que eu faço facilmente. Eu enrolo ligeiramente o cabelo e coloco aqueles ganchinhos fininhos e fica super ok, até mesmo quando faço caracóis e tudo mais. Por isso, na minha opinião, dá para fazer muita coisa. Basta puxar pela criatividade. A Maria João G. Supõe que é mais difícil de pentear. Isto eu tenho que concordar que é verdade, que a franja implica que vocês retirem algum extra time para vocês tratarem da vossa franja. Mas, eu, por exemplo, lavo o cabelo. Nesse dia, invisto algum tempo em tratar dele e também de o colocar da maneira como eu quero. E isso inclui, obviamente, a franja. Mas, nos outros dias, eu coloco xampão seco e estou pronta para sair de casa. e não preciso de estar sempre a passar com a chapinha. Mas, isso é o caso, obviamente, do meu cabelo. Não digo que seja assim para toda a gente, mas a minha franja nisso é super tranquila. A Mafalda Ponte Portela diz Eu suponho que cresce muito rápido e depois temos que voltar a ganhar coragem para cortar. É verdade. A franja cresce muito rápido. Eu sinto que também é uma forma de vocês terem noção do quanto o vosso cabelo cresce. porque, no meu caso, o meu cabelo cresce muito rápido e, portanto, a franja também cresce. E, por isso, não posso deixar de concordar com a suposição da Mafalda porque é totalmente verdade. É uma coisa que vocês têm que ir cortando sempre. E, aqui na parte da coragem, se vocês estiverem a sentir com a vossa franja, acho que facilmente vocês querem voltar a fazer a vossa franjinha, ou as vossas repas. Mas, no meu caso, para mim, não é de todo um pecado e cortar o cabelo. Eu até gosto porque estou-me a identificar bastante com a franja. A Mariana Chega diz apenas Arrependimento. Adoramos uma... Uma sou sincera. Mas, agora a falar a sério, pessoal, só para vos falar um bocadinho sobre a minha perspectiva também de arrependimento no que toca à franja, eu já tinha tido franja no meu nono ano, décimo, e eu não tinha gostado da experiência porque eu não sabia como lidar com ela. E, desta vez, eu estou a adorar. Estou a gostar imenso. Sinto que é uma coisa que acaba por ser muito versátil, como eu já tinha dito há pouco. Sinto mesmo que é uma questão de adaptação e de vocês também aprenderem a lidar com a vossa franja ou com qualquer outro penteado que vocês façam. Portanto, é isso. Nem sempre é arrependimento. Portanto, mito. A NUFFH19 diz Não fica bem em cabelos encaracolados. Isto eu também discordo porque eu vejo franjas encaracoladas, pessoas que não querem mesmo esticar a franja, cortam apenas a franja para ficar assim com os caracolinhos à frente e fica lindo. Lá está, mais uma vez, aprender como fazer para que ela fique com aquele aspecto. E, muitas vezes, nessa fase de adaptação é que as pessoas se começam a arrepender porque sentem que não conseguem lidar com o assunto. Mas, depois de se adaptarem, acho que difícil vai ser sair dela. A Ellie Crazy diz As franjas têm vontade própria ao acordar, despenteada ao acordar. É verdade, sem dúvida que um dia acorda para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Mas aquilo que eu faço normalmente para controlar não só a minha franja, mas também para aqui ter algum cuidado relativamente à questão das borbulhas e da oleosidade, apesar de eu não sentir isso, aquilo que eu faço é todas as noites, quando vou retirar a minha maquilhagem, eu ponho dois ganchinhos aqui mesmo a agarrar a minha franja de forma a que ela, assim, se mantenha durante mais tempo porque assim também não vai ganhar oleosidade mais rapidamente por andar de lado para o outro e assim também garanto que ela não tem um chulipaque e simplesmente apetece-lhe ter vida própria. O Délia diz É super complicado quando queres deixar crescer o cabelo de novo. Beijinho. Se for para dar, obviamente, o mesmo comprimento às vossas pontas, óbvio que vai demorar tempo. Não é uma questão de ser complicada, é uma questão de vocês darem tempo ao tempo para que ele cresça. No entanto, se for até para fazer uma franja assim mais longa, eu acho que fica super bem e com as diferentes fases da franja dá para vocês também se verem de maneiras diferentes e se calhar até encontrarem um estilo novo que vocês achavam que não iam gostar. A Banca Alves diz Nunca estar certinha. Isto é totalmente verdade. A franja nunca está certinha a 100% e eu ao início ficava um bocadinho assustada com isso porque queria sempre tê-la direitinha, perfeitinha, mas a partir do momento que comecei a perceber que a franja tem vida própria, efetivamente, e que até fica bem, fica com um aspecto mais natural, eu deixei a minha franja fluir mais e hoje em dia ela acaba por ser aquilo que lhe apetece em qualquer momento e por vezes até corre bastante bem em fotos, em vídeos, por isso às vezes é mesmo deixar um bocadinho esse controle de parte e assumir uma franja assim mais rebelde. A Software 1 diz aqui uma coisa que eu concordo a 100% que é ou está curta demais ou está comprida demais só está no ponto passado 2, 3 dias e é totalmente verdade. Eu concordo muito com isso. Quando eu vou cortar a franja eu não gosto de me ver logo, logo com ela só passado 2 ou 3 dias de passar talvez uma semaninha vá é que eu começo realmente a gostar de ver o comprimento da franja. A Maria Chi diz aqui uma coisa que eu já ouvi muito, várias pessoas a falarem relativamente à franja que é, é necessário ter 4 dedos de testa para que fique bem. Espero que seja mentira porque eu quero fazer. Então, suponho que o que a Maria está a tentar dizer é que pessoas com testas pequenas não fica bom e eu vou-vos provar o contrário. Eu tenho uma testa pequena pessoal para vocês terem noção se vamos pela lógica dos 4 dedos que ela referia o meu 4º dedo já me dá quase no olho e eu gosto imenso de me ver com franja assim como as pessoas dizerem que pessoas com rosto redondo não fica bem franja porque ficam com um ar mais redondo as franjas, todas elas têm tipologias tal como os cabelos e portanto, há franjas que vão ficar melhor em rostos redondos e há franjas que vão ficar melhor em rostos ovais, quadrados em formato de coração, enfim enumerem todos os tipos de rosto que existem no mundo mas existe uma alternativa para cada pessoa e cada caso é um caso e eu, que por exemplo tenho o rosto redondo sinto que a franja me confere um aspecto mais oval ao rosto ou seja, deixa-me o rosto mais fininho e mais delineado portanto, é extremamente subjetivo e se estás com vontade de fazer franja you go girl não te vais arrepender e se te arrependeres, lá está voltas a deixar crescer e voltas a encontrar inúmeras facetas tuas e eu sinto que já tenho inspirado muita gente a fazer franja todos os dias eu recebo mensagens de pessoas a dizer que cortaram a franja por causa de mim e eu sinto-me mesmo, mesmo feliz e inspirada de vos também poder inspirar a vocês a tomarem um novo look na vossa vida e serem corajosos o suficiente para fazer uma coisa diferente que eu acho que é sempre bom conhecemos novas facetas nós mesmos com este vídeo acabei também por fazer alguma pesquisa na internet relativamente a mitos e verdades e é isso que eu vou agora falar um bocadinho vamos deixar as vossas suposições um pouco mais de parte porque eu sinto que a maioria das coisas que eu já falei ou já mencionei foi o que a maioria das pessoas perguntou e depois há aqui um caso ou outro que não foi referido nas vossas suposições e que eu acho importante realçar e que eu retirei esta informação através do allthingshare.com que é um site de informação de cabelos e o primeiro mito é o corte só fica bem para quem tem cabelo fino e eles dizem que obviamente que é um mito que o cabelo encaracolado também pode ficar lindíssimo que vocês não precisam ter uma franja fininha para ficar bom pode ser uma franja com mais densidade menos densidade lá está um bocadinho aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente que cada caso é um caso e portanto não podemos supor que não vai ficar bom só porque vocês não têm aquela textura de cabelo curioso que eles aqui falam que franjas não combinam com o rosto redondo e que dizem que é mito obviamente como eu já tinha referido e eu pelo menos falo pelo meu caso eu que tenho o rosto redondo consigo-me totalmente identificar e é realmente um mito eu acho que pode dar um efeito completamente oposto e é aquilo que eles descrevem que o rosto como é assim meio cortado ao meio até pode retirar o efeito acentuado do redondo do rosto portanto é isso totalmente que eu sinto no meu caso há pouco falámos sobre borbulhas na testa e aqui diz que é uma verdade eu nem sabia mas as franjas podem mesmo causar espinhas e tem tudo a ver com o facto de como a franja está a tapar a vossa testa cria ali um pequeno ecossistema na vossa testa e tem tendência portanto com a oleosidade do cabelo e com a oleosidade da pele a criar essas mesmas borbulhas e o último mito é relativamente aos cabelos encaracolados a dizer que é mito e que obviamente a textura do cabelo não implica que a vossa franja seja mais ou menos bonita ou que vocês possam ter ou não ter franja difere tudo muito do style em que vocês dão ao vosso cabelo e aliás eu amo ver franjas encaracolados acho que fica um máximo bem pessoal e penso que vamos ficar por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido divertido e também interessante de assistir principalmente para quem está com dúvidas e quer fazer franja aqui ficam assim alguns sneak peeks daquilo que vocês poderão passar enquanto tiverem o vosso novo look e se vocês têm franja pessoal não se esqueçam de dizer aí nos comentários abaixo se concordam ou não com estes mitos ou com estas verdades e obviamente se gostaram deixem aí de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau e aí e aí E assim ficou pronto.